Esta conferência será gravada agora. O que a gente fala sobre esse assunto é primeiro delimitar os segmentos. Então a gente falou sobre a região glútea, essa imagem aqui é bem antiga e legal, mas dá para ver que na verdade a região glútea tem um limite da coxa a partir de uma prega, que a gente chama de prega glútea inferior, essa prega aqui embaixo, que delimita a região da coxa posteriormente. Na região anterior, esse limite é feito por um ligamento inguinal, um ligamento que une a espinha e linha cantero superior até a sínfise pública, que é até o tubérculo público. Então, na verdade, se você olhar bem, a coxa é maior na vista anterior do que na vista posterior, porque a região glútea ocupa um espaço. As duas regiões terminam mais ou menos a 4 centímetros do bordo superior da patela. Isso faz com que eu tenha uma região chamada coxa ou uma região do joelho e depois eu tenho o segmento da perna. Então a coxa é segmento intermediário entre o joelho e o quadril, ele é um pouco maior, mais longo na vista anterior do que na vista posterior, porque a região glútea se interpõe. Então, eu trago uma imagem melhor aqui para a gente ver. Então, em ato metopográfico, a gente mostra que a coxa, começando aqui, na prega inguinal, a gente sabe que a prega inguinal é uma cidência de pele formada internamente pelo ligamento inguinal, um ligamento que une a espinha e linha cantero superior até o tubérculo público aqui na frente. Interessante que essa região toda é marcada pelo seguinte, o tecido adiposo, o tecido celular subcutâneo, o TCS, ele tem duas camadas bem definidas. Uma camada que a gente chama de camada areolar, que é onde tem gordura de fato, e uma camada mais profunda, que é chamada camada membranosa, uma camada que tem um aspecto parecido com uma face. No abdômen, essas duas camadas são muito bem definidas. E a gente vai ver depois, são chamadas de face de camper, a camada areolar, e face de scarpa, a camada membranosa. Você vê que os dois têm nome de face, indevidamente colocados, mas consagrados pelo uso dos cirurgiões e tudo mais. Quando passa na região inguinal, nessa região aqui de transição, a camada areolar se perde, não tem mais. Só tem camada membranosa. E a pele se adere a esse plano, o plano profundo. Então, basicamente fica a pele, a camada membranosa e o tecido ali de revestimento facial do ligamento inguinal. Praticamente aderidos. De modo que sempre, independente do quão obeso seja aquele paciente, ele vai ter sempre a prega inguinal marcada. Então, essa marcação da prega inguinal, ela é constante e independente de vida obesos e demógenos. Então, todo esse segmento que vem da prega inguinal até 4 centímetros acima da borda superior da patela, a gente chama de coxa. Posteriormente, essa coxa é menor, porque a região glútea se interpõe. Muito bem. A região da coxa é bem simples de estudar, porque ela tem três regiões bem definidas. E essas três regiões possuem um grupamento bem semelhante em termos de função e praticamente iguais em termos de inervação. Então, a gente tem três compartimentos. Aqui é anterior, aqui na frente. Aqui é medial e aqui é lateral. Está só para você se posicionar. O fêmur está aqui como elemento central. E eu tenho, então, um compartimento lateral, que é esse aqui. Desculpa, anterior, que é esse aqui. Um compartimento, que na verdade ele é antrilateral, na verdade, mas a gente chama de compartimento anterior da coxa. Está em lilás aqui. Eu tenho um compartimento medial da coxa e tenho um compartimento posterior da coxa, que é esse aqui, em verde. São bem marcados ali o espaço entre esses compartimentos por septos intermusculares. São esses dois aqui, olha. O septo intermuscular lateral e o septo intermuscular medial. Percebe que o septo intermuscular divide os septos intermusculares dividem o compartimento anterior e medial do posterior, que fica isolado aqui atrás. Esses dois compartimentos são marcados por esses dois septos aqui, olha. E tem origem a partir da parte posterior do fêmur, numa região que eu vou chamar de linha áspera. Eu vou falar aqui a seguir, tá? Então, eu tenho o compartimento anterior da coxa, o compartimento medial da coxa, o compartimento posterior da coxa. No compartimento anterior da coxa, aqui, olha, eu tenho os elementos do quadríceps, a gente vai ver daqui a pouquinho. Um outro monstro que eu vou chamar de sartório. E eu tenho aqui isso aqui, que é muito importante aqui, olha, que é o feixe nervoso femoral. Feixe artério venoso, né, femoral. Esse feixe artério venoso femoral é formato pela artéria femoral, pela veia femoral e também pelo nervo femoral. Então, esse feixe artério neurovascular, ele está contido no compartimento anterior da coxa. Só que um ramo dele, são os ramos profundos aqui, olha, uma tributária da veia e um ramo da artéria, são chamados de femorais profundos. E vão se aprofundar no compartimento medial da coxa, onde eles vão também participar da sua irrigação. Também, ramos, a partir desses ramos aqui, olha, eles vão chegar até o compartimento posterior. Então, eu não tenho artéria, na verdade, do compartimento posterior. Eu tenho uma artéria do compartimento anterior, que é a artéria femoral. Uma artéria femoral profunda, que vai estar aqui no compartimento medial, e provém da divisão da femoral lá em cima. A gente vai ver isso depois, aulas de amanhã, aulas de terça-feira, desculpa. E temos também aqui, olha, o compartimento posterior, que recebe o seu suplemento arterial a partir desse ramo profundo aqui, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Muito bem. Essa é uma visão da anatomia do femoral, só para a gente ter uma outra noção, para não relembrar isso aqui. O femoral tem aqui, olha, a cabeça dele e o colo, esse colo aqui mais longo, a linha intertrocanterica, trocante menor, trocante maior. Na vista posterior, eu tenho a crista intertrocanterica, trocante maior, trocante menor. Aqui eu tenho a linha pectínea, ou linha espiral, aqui, a tuberosidade glútea, e percebe que aqui embaixo, a extensão da linha pectínea e da tuberosidade glútea corresponde ao que eu vou chamar de linha áspera. O lábio lateral continua a partir da tuberosidade glútea e a lábio medial da linha áspera corresponde à continuidade da linha pectínea. Tá legal? Bom, essa linha pectínea, ela está vindo aqui, nessa região, o pulmão já está marcado aqui, né? Linha pectínea. E ela se prolonga aqui na parte toda medial da coxa, a gente vai ver depois por quê. Bom, então a gente vai falar hoje basicamente de musculatura, uma leva a falar sobre a parte vascular, eu vou falar um pouquinho da enervação também, que o Carlos já introduziu para mim. e eu vou falar aqui na musculatura de maneira bem simplificada aqui, olha, eu tenho um compartilho anterior, medial e posterior. Então, é bem simples. Compartilho funções, são muito parecidas as funções, e compartilho também as inervações, tá? Bom, então eu vou falar primeiro do compartilho anterior. O compartilho anterior, então, eu tenho o tensor alfa-celato, o sartório, o pectíneo, o lipsos e o quadríceps. Então, eu tenho esses cinco músculos, a gente vai falar na região anterior da coxa, tá? Vou falar cada um deles bem pausadamente. Mas só para a gente identificar aqui nesse primeiro slide, bom, esse aqui é o nosso tensor alfa-celata, tá? Eu não vou falar dele hoje, porque ele é descrito no compartilho anterior da coxa, tá? Ele tem sua origem no lábio externo aqui, olha, na crista helíaca, e a sua inserção no trato litibial, que vai aqui, se inserir na tíbia, tá? Esse trato litibial, a gente chegou a falar sobre ele na região glútea, ele é, na verdade, um feixe tendíneo que vai desde o ilíaco até a tíbia, né? Em que? No qual se inserem o tensor alfa-celata e o glútea máximo. Então, aqui eu tenho o tensor alfa-celata, a gente vai falar muito sobre ele hoje. Eu tenho esses três aqui, olha, que estão coloridos aqui, olha, vermelho, amarelo e azul e tenho um profundo amarelo e são os músculos que compõem o quadríceps, o músculo anterior da coxa, que é a principal massa muscular da coxa. Então, esses aqui são os músculos do quadríceps. Bom, eu tenho aqui esse enroxo, que é chamado de sartório, ele é oblíquo, assim, ele é um músculo formado de uma fita que vem desde a espelica até lá a face anterior medial do joelho. Tenho um músculo aqui em verde, que, na verdade, são dois músculos em um só. O que você está vendo aqui, olha, pessoas maiores, mais clarinho aqui, e o ilíaco, aqui. Eles são dois músculos, na verdade, eles se unem numa inserção única. Então, isso funciona como se fosse um bíceps, mais ou menos um bíceps, porque você percebe que pessoas maiores têm várias origens, está vendo? Então, ele, na verdade, tem várias, mais de duas origens, né? Bem mais. É um bíceps, né? Se você fosse classificar dessa forma. Mas ele tem dois músculos que eu compõem. O pisoas maior, que é esse músculo aqui, tem origem na coluna lombar, e inserção em conjunto com o músculo ilíaco, que nasce da asa do ilíaco e se insere em conjunto com o pisoas maior no trocante menor. A gente vai falar bem sobre ele daqui a pouquinho, então não se preocupa. Mas é importante que eu botei o nome aqui, olha, iliopsoas, que é o representante da sua unidade funcional mas a gente sabe que, na verdade, o iliopsoas é a união do pisoas maior com o músculo ilíaco. Por último aqui, olha, esse laranjinho aqui, que é chamado músculo pectíneo, está aqui o terceiro, o pectíneo, que é um músculo também entrou da coxa e que vai participar das funções que a gente vai falar daqui a pouquinho, dessa região. Bom, vamos começar a falar sobre o sartório, então. Sartório tem origem na espilha e na cantera superior, que você já conhece aqui, espilha e na cantera superior. Percebe que ele está logo superficial aqui acima do músculo reto da coxa, um dos componentes do quadríceps. Esse músculo é da coxa? Ele tem origem, a gente vai ver daqui a pouco, na espilha e na cantera inferior. Então, sartório tem origem na espilha e na cantera superior e a sua inserção se faz na pata de ganso. O que é pata de ganso? Pata de ganso é um conjunto de três tendões que se inserem juntos na face anteromedial da tíbia. Então, preste atenção, isso é importante. Eles têm, são três músculos, sartório, o grácio e o semitendíneo. Os três aqui, olha, sartório, grácio e semitendíneo. Os outros dois a gente ainda vai ver. E a inserção dele se conjunta na face anteromedial da perna, da tíbia. Tem esse nome de pata de ganso exatamente pelas três digitações da pata de ganso. Então, o sartório tem essa disposição. Percebe bem que quando você fala na origem, ele sai daqui, olha, e ele ultrapassa a articulação do quadril. Depois ele vem, olha, ultrapassa a região do joelho, a gente está vendo aqui nessa foto aqui em perfil, e se insere na tíbia. Então, o sartório, ele é um dos músculos que a gente vai frisar bastante nessa aula de hoje, chamados músculos biarticulares. Esses músculos, sempre que a gente pensa neles, a gente pensa, olha, ele atravessa o quadril ou atravessa o joelho. Logo, ele tem função nas duas articulações. E, de fato, aqui, o sartório tem um nome de músculo do costureiro. Eu gostaria de saber por que esse nome, músculo do costureiro, ou músculo do alfaiate, tenor-seats, na verdade, o músculo do costureiro representa um movimento que o costureiro fazia. Eu acho que isso não tem mais uma postura aqui para costurar. Então, eu peguei essas fotos de internet aqui, mostrando que essas eram as posturas tradicionais do costureiro. E daí esse nome do músculo, músculo do costureiro. Por que isso? Porque, na verdade, a sua ação é exatamente o movimento que você faz de cruzar as pernas. Ele faz flexão do quadril, ele faz rotação lateral, porque ele vem aqui, olha, de lateral para medial. Então, quando ele puxa aqui, olha, ele roda lateralmente o quadril. No joelho, ele faz a flexão do joelho, olha, ele puxa aqui para trás do joelho, fazendo flexão do joelho e faz uma rotação medial da tíbia sobre o feno. Então, na verdade, quando você pensa no movimento, se você desencadear o movimento de cruzar as pernas, você vai flexir o quadril, você vai dobrar o joelho, você vai rodar lateral o quadril, né? E vai cruzar as pernas. Então, o movimento do costureiro é o que deu o nome de músculo do costureiro. E é muito fácil a gente gravar a ação dele, é você lembrar do movimento de cruzar as pernas. Hoje não é mais o músculo do costureiro, mas é um músculo que é muito trabalhado em yoga, né? Exatamente por algumas posturas exigirem muito da ação exatamente do músculo sartói. Bom, e seus movimentos, as ações, elas são basicamente relacionadas a esses esses dois movimentos que a gente está falando aqui, olha. São muito comuns aqui. Esse exercício é um exercício que usa bastante o sartório. Você percebe que você parte da coxa em extensão, do joelho aqui, olha, em flexão para extensão, né? E você começa a fazer o movimento do sartório usando uma marcha desse padrão. Você pode fazer exercício e ir voltar, ou ainda executar uma marcha com esse padrão aqui de A para B, depois voltando para A e assim por diante. Ou ainda esse exercício que você também, obviamente, você usa aqui o flexor, usa abdominal, usa quadríceps, mas quando você estica o joelho e dobra, faz esse movimento aqui, o conjunto com abdominal, você também trabalha o músculo sartório pelo movimento que você faz de flexão do quadril a partir do joelho em extensão. Essas são as duas posturas que tem para alongamento do sartório, né? Alongamento do sartório. Aqui está exatamente o contrário, a coxa rodada interna, o quadril rodada interna, e aqui, olha, o joelho fletido, nessa posição aqui, tá? Aqui, mesma forma, olha. Aqui, melhor, o joelho estendido, está mais tenso ainda, com o mesmo rodada interna, aqui o pé para dentro, aqui a rodada interna. Então, são essas posturas para exercício e para alongamento do sartório e as suas devidas ações. Mas acho bem legal você lembrar do costureiro quando você for pensar nas ações do sartório. Bom, a inervação sartóide se dá pelo neofemoral, aqui está o raminho dele, o Carlos já falou sobre esse nevo, o neofemoral é um ramo importante que sai do plexo nobossáculo, tá? Que sai das raízes de L2 e L4. E essas raízes, um ramo sai aqui na região aqui embaixo, do ligamento inguinal, e um desses ramos do neofemoral vem aqui para o músculo sartório, inervando aqui o músculo sartório, tá? É um dos primeiros ramos, então o primeiro ramo motor na coxa do neofemoral. Muito bem. O músculo pectínio é o segundo que a gente vai falar agora. O músculo pectínio é um músculo que tem origem a partir do pubis, então a gente vai ver essa foto aqui do osso quadril, o osso da bacia, você vê aqui o finalzinho do pubis, essa área aqui, olha, que a gente chama de crista púbico, ou linha pectínia, ela é a referência de origem do músculo pectínio, tá? Então é logo antes ali, na parte anterior do corpo do pubis. E a sua inserção se faz na linha pectínia que tem aqui, antecedendo a linha áspera, lábio medial, tá? Então percebe que a origem aqui na frente, olha, da crista pública, e a inserção é pós-tero-medial. Pós-tero-medial. Então, além da função de adução que esse músculo tem, e flexão, porque ele vai puxar aqui, vai fletir o fêmur, aduzindo sempre, ele também tem uma função de rotação lateral, porque ele puxa aqui por trás. Então quando ele puxa, ele roda o quadril lateralmente. Além disso, ele tem a função de rotação da pelve anteriormente. Se eu considerar agora que a parte fixa do músculo é o fêmur, quando eu contrair o pectínio, ele vai rodar a bacia anteriormente, como está mostrado aqui, olha, ele rodando a bacia anteriormente. Então as ações são bem fáceis de entender. Ele é um músculo que não tem uma ação muito importante, ele é um músculo fraco, obviamente, porque ele é requisitado em última instância no movimento, mas ele é um adutor, ele é um flexor fraco, obviamente, a gente tem mais fortes. Ele é um rotador lateral do quadril e ele é um flexor da pelve anteriormente. A gente chama esse movimento até de tilt pélvico, tilt é parte do desvio dela anterior. Essa aqui é uma amostrada, a gente vai voltar a falar sobre ela depois na parte dos músculos, na parte do movimento medial, mas é para você ter ideia de qual é o tipo, o que você vai exigir dos adutores no movimento. Então, você vai fazer aqui, a partir do membro abduzido, você usa o grácio aqui, o meu começo, a tomar no tolom, quer dizer, na verdade, o último a ser exigido vai ser o pectínio no movimento de adutução. Então, a partir do momento que você está com o membrado abduzido já, cruzando o membro contra a lateral, está vendo? Está perdendo essa foto? É que você vai exigir o pectínio nesse finalzinho aqui do movimento. A inervação dele é bem interessante. Por quê? O pectínio, ele possui inervação a partir do nevo femoral. Está aqui, olha, a gente já viu do sartório para cá, e esse raminho femoral para cá é o ramo do pectínio, ramo do femoral para o músculo pectínio. A grande diferença é que muitas vezes o músculo pectínio pode ter inervação a partir do nervo obturatório acessório. O nervo obturatório, a gente vê depois, que é o nervo do compartimento medial da coxa. O compartimento interior da coxa é o nervo femoral. Mas o compartimento medial da coxa é o nervo obturatório. Excepcionalmente, o pectínio também tem alguma inervação, pode ter, ou tem a presença do nervo obturator acessório. Se você tem ideia, isso acontece em 8% no mais ou menos dos casos, em algumas séries que eu li, 8%, então não é uma coisa tão frequente assim, mas é importante para a gente em alguns diagnósticos em exame de eletrofisiologia, onde você vai testar a inervação, é você testar também a integridade dele. Bom, muito bem. Passamos então para o terceiro músculo, o músculo iliopsoas. Na verdade, são dois, a gente já viu isso. ele é formado pelo músculo ilíaco, que tem a sua origem na crista ilíaca, na sua face anterior, e a inserção em conjunto com o psoros maior no trocante menor. Por sua vez, o trocante ou o psoros maior tem origem de L1, do processo transverso de L1 até L4 ou L5. Então está aqui L1, L2, L3, L4 e às vezes L5. Então, se ele se origina do processo transverso, essa parte aqui, olha, esse é um processo transverso, de todas as vértebras lombares e se insere em conjunto aqui o nosso ilíaco no trocante menor. A união deles e o sistema deles como flexor do quadril agindo ao nome de músculo iliopsoas, mas eu posso também não usar esse tema iliopsoas e diferenciar bem o músculo ilíaco e o músculo iliopsoas e uma inserção comum. Então, o músculo ilíaco e o psoros maior. bom, a função dele é muito simples, tá? A função do músculo psoros maior, vamos dividir aqui, psoros maior, basicamente a função conjunta é adução, porque ele tem um leve momento medial aqui, então ele é um adutor fraco, ele roda lateral, porque o trocante menor também está posterior, então também é um rotador lateral fraco, e ele é um flexor fortíssimo, o principal flexor do quadril é o iliopsoas, tá? É o iliopsoas. Além disso, se eu mantiver o fêmur estático e contrair o iliopsoas, ele vai fletir o tronco para frente, ele vai fletir o tronco para frente, ou ele pode simplesmente fletir a pélvula, fazer um tilt, uma inclinação da pélvula interior, como eu mostrei naquele slide passado ali, tá? Obviamente, se eu pensar assim, flexão do tronco, se eu contraio também só um aqui, um lado, principalmente o pisoas maior, o outro lado eu não contraio, eu também tenho uma inclinação lateral do tronco, ou até oblíquo do tronco no movimento de inclinação, tá bom? Então ele é basicamente um flexor do quadril, é a grande função dele, é o grande desafio dele. Então essa é a função dele aqui, olha, então aqui o pisoas maior, tá? e a sua inserção femoral, e aqui ele mostrando a função dele, a função de flexão do quadril. Eu soube esse caso em que um caso que eu peri tem pouco tempo, pra gente mostrar que um paciente tem uma retração do pisoas maior. Quando eu faço aquele movimento ali, vou dar uma pausa aqui, nesse momento aqui, o que eu tô fazendo nesse teste? Esse é um teste muito usado em similogia de crianças que têm distúrbio motor, distúrbio neuromotor, porque nessas crianças o pisoas maior, ele é muito encurtado, tá? Então pra criança não andar com o quadril, com o tronco fletido, ele exige que a criança faça uma lordose importante, tá? Então essa curva tua, o lombar aqui, essa concavidade posterior, ela aumenta muito pra poder o tronco ficar estendido e com a cabeça, o olhar voltado pra frente. Quando eu vou fletir o lado contralateral, quando eu faço esse momento aqui de flexão exagerada do lado contralateral, eu corrijo essa lordose, eu encosto a coluna toda na maca aqui e olha o que acontece com o quadril contralateral, ele mostra na verdade a posição encurtada do pisoas, ele flete o quadril espontaneamente. Eu vou refazer aqui o teste, olha lá, pra você ver agora, como você tem lá, olha o quadril fletido, tá aqui, lordose, curvatura da coluna, tá? o joelho também é rígido, por uma retração também da parte posterior do coxo, mas percebe, eu vou botar aqui no vídeo, vou mostrar aqui, olha lá, como, olha lá, corrigindo a nodose, como o quadril do lado fica fletido e vice-versa, olha, não consegue baixar, senão não tem como baixar, tá vendo? Retração do pisoas maior. Eu fiz a tenotomia do pisoas maior e olha a diferença agora, tá vendo? Ainda flete um pouquinho, tem alguma retração capsular, mas percebe como melhorou a contratura e flexão do quadril dela, tá? Bom, é... Então, como flexou do tronco, ele acaba, o pisoas maior acaba competindo um pouquinho com músculos da flexão aqui, músculos da parede abdominal, principalmente o reto do abdômen, tá? É por isso que a gente, em exercícios de abdominal, a gente mantém o quadril fletido, porque mantendo ele fletido, a gente relaxa o pisoas maior e eu utilizo, sou obrigado a utilizar os músculos da parede abdominal para fazer o movimento, tá? Então, o pisoas maior, em outras circunstâncias, por exemplo, com o abdominal remador, por exemplo, nessa abdominal remador, no início do movimento, você, para quem não lembra, abdominal remador, você começa com os membros superiores para trás, os membros superiores totalmente estendidos, deitados no chão, e você levanta e abraça o joelho, tá? Nesse momento, no momento inicial da flexão do tronco, você vai usar o pisoas maior, é natural que isso aconteça. No momento seguinte, você usa o músculo abdominal até abraçar o joelho. Bom, a inovação do pisoas maior e do helíaco são de fontes diferentes, são músculos diferentes, né? O pisoas maior, ele tem uma inovação própria dele, com ramos que vem de L1 e L3 ou L1, L2, L3, tá? De L1 a L3 é o mais comum. E ele se dá por dois ramos. Então, L1, L3 faz uma pequena astromose, não participa muito bem do plexo, mas formam dois ramos motores para o pisoas maior, normalmente. A gente chama de nervo superior para o pisoas maior, mesmo ramos superior ou ramos inferior para o pisoas maior. O helíaco provém do nefemoral, que está aqui, o nefemoral aqui, o músculo helíaco possui um ramo direto do nefemoral para ele, tá? Esse ramo ainda é intrapélvico. Então, pensar que no limite aqui, olha, ele ainda está no abdome quando ele recebe esse raminho aqui. Depois, passou o ligamento inguinal, começamos o pectinho, tudo mais, e assim por diante. Então, isso aqui é uma esqueminha dos ramos do nefemoral, que é bem interessante, mas a gente está mostrando aqui principalmente a inervação do músculo helíaco. Você vê que não tem pisoas aqui, o pisoas não é inervado pelo nefemoral, apesar de compartilhar aqui, olha, uma área muito próxima à área de inervação do nefemoral, área de origem do nefemoral. Bom, fala sobre o grande, mais importante músculo da região anterior da coxa, músculo reto da coxa, ele está aqui profundo, esse músculo aqui, tá? Ele, desculpa, vamos falar sobre o quadríceps, né? Falar sobre o reto da coxa é um dos componentes do quadríceps, né? O radíceps são quatro componentes, o reto da coxa, três músculos, eu vou chamar de vastos, um vasto lateral, que é esse aqui, lateral, reto da coxa, um vasto medial, que é esse aqui, e o vasto intermédio vai estar abaixo do reto da coxa, tá? Então, os quatro músculos, o reto e o vasto, a gente vai chamar os quatro de quadríceps. Muito interessante aqui, a gente chamar atenção para um detalhe aqui relevante, tá? Presta atenção bem na origem desses músculos. O reto da coxa tem origem na espirinha canter inferior, a gente já mostrou até no slide passado ali. Ele possui um primeiro tenor reflexo na borda superior do acetábulo, tá? Mas isso é menos importante. O importante é que ele tem origem acima da articulação do quadril, tá? Acima da articulação do quadril. Lembra que eu falei do Sartori sobre isso? Vamos lá, músculo biarticular também. Só que todos os músculos do componente do quadríceps se juntam e se inserem na patela. Na patela. A partir do tenão patelar. Tenão quadricipital, desculpa. Ou tenão do quadríceps. Então, o tenão do quadríceps, ele converge os quatro componentes do músculo quadríceps para inserção na patela. Tá certo? E da patela sai essa continuidade aqui do quadríceps que a gente chama de ligamento patelar. Presta bem atenção no conceito aqui. Aqui eu tenho, vamos lá, repetindo aqui. Vasto lateral, vasco medial, reto da coxa, profundo da raiva da coxa, vasco intermédio. Eles se juntam, formam o tendão do quadríceps, que tem um largo aqui na frente, tendão do quadríceps que se insere na patela. Da patela até a tuberosidade anterior da tíbia, que a gente não vai falar sobre tíbia ainda, mas da tuberosidade anterior da tíbia, esse carocinho que você pauta aqui na parte anterior da tíbia, essa estrutura que vai ligar os dois aqui, na verdade, é o elo de ligação do quadríceps e da patela na tíbia. Só que a gente chama essa estrutura aqui de ligamento patelar. É muito comum também chamar a gente de tenão patelar. Mas conceitualmente é errado, por quê? Um tecido conjuntivo modelado que liga um osso ao outro, a gente chama de ligamento e não de tendão. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que a patela é um osso sesamoide. Então a patela é um osso que se forma no interior de um tendão. Que tendão é esse? Do quadríceps. Então, a patela por se formar dentro desse tendão do quadríceps, a gente pode considerar que toda essa estrutura é um tendão. Mas, volto a dizer, a anatomia é descritiva, ela não é interpretativa. Então não interessa essa minha interpretação. O que interessa é que um tecido conjuntivo denso modelado que une um osso ao outro, eu vou chamar de ligamento e não de tendão. Então eu vou chamar isso aqui de ligamento patelar. Vocês viram, o Ronaldo, o fenômeno teve ruptura. Se você olhar qualquer noticiário, é muito difícil você encontrar alguém que descreva como desão do ligamento patelar e sim do tendão patelar. É muito mais informativo, mas eu estou falando o que está na nômina, estou falando o que estão nos livros aí, os termos estão colgados nos livros. Bom, e aí estão os vastos, vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio. Aqui está retirando o músculo do resto da coxa. Percebe que o vasto medial, o vasto intermédio, o vasto lateral, eles têm origem a partir dos céptimos intermusculares e do fêmur, da coxa mesmo. Então, esses três componentes, eles não ultrapassam a articulação do quadril. Eles começam aqui, olha, abaixo da articulação do quadril. Só o reto femoral, que está aqui, olha, cortado, só o reto femoral é um elemento biarticular. Os outros três componentes não são biarticulares. Então, a função muda um pouquinho. Os três vastos. Bom, só para incrementar um pouquinho essa discussão, o quadríceps tem mais dois componentes que não são descritos aí. Um é o vasto medial oblíquo. Esse aqui, olha, está vendo? O vasto medial oblíquo. Você vê que esse artigo aqui faz referência ao vasto lateral, reto, vasto intermédio e embaixo e vasto medial longo. O vasto medial longo. O vasto medial oblíquo é uma parte inferior do vasto medial que tem uma angulação de fibras diferente da sua parte proximal. Essa direção de fibras faz com que ele seja muito mais um contensor da patela que tem tendência sempre a sair para fora aqui, olha, e contém mais a patela do que provavelmente tem a função primordial do quadríceps que é a função de extensão da coxa, tá? Da perna, então o vasto medial oblíquo ele é considerado hoje funcionalmente uma parte do quadríceps seria a quinta parte do quadríceps e por último aqui, olha só o músculo chamado músculo articular do joelho que é uma parte do vasto intermédio só que ele é totalmente destacado do vasto intermédio que tem origem no fêmur e tem a sua inserção no bordo aqui superior da membrana do recesso superior da cavidade sinovel do joelho isso é o seguinte essa cavidade aqui é a cavidade da articulação do joelho essa cavidade está aqui em preto aqui, olha mais dado que essa membrana sinovel está em vermelho e ela tem esse recesso aqui bem amplo superior, tá vendo? Essa extensão bem ampla superior quando eu faço um movimento de flexão ou extensão do joelho para essa membrana não ficar interpondo não ficar caindo dentro da articulação esse recesso o músculo articular do joelho tensiona essa membrana mantendo sempre ela esticada sempre ela nessa posição superior em relação à patela tá? Tanchando músculo articular do joelho tá aqui articular higienos músculo músculo né? e e a sua função então na verdade o quadríceps tem seus seis componentes agora devido a isso devido a a inclusão do vaso medial oblíquo do músculo articular do joelho eu falei sobre músculos articular do joelho a gente falou sobre o músculo retromoral para a gente tentar definir um pouquinho a ação a gente vai chamar atenção de alguns grupamentos músculos musculares que são chamados biarticulares quando a gente fala sobre marcha a gente vai falar muito sobre isso nessa musculatura da coxa e da perna tá? o quadríceps é um músculo importante por quê? ele é um principalmente um extensor do joelho então tá aqui olha o fêmur a tíbia e o evento e o evento que ele faz aqui olha só o quadríceps e o ligamento patelar tá vendo? a patela servindo como um braço alavanca na verdade é como se fosse uma roldana aqui para oblicuar mais esse vetor aqui aumentando a força de extensão da perna provavelmente se eu não tiver a patela se eu tiver que tirar a patela uma fratura eu perco capacidade de extensão da perna que é um momento importante para a gente na marcha ele se contrapõe a esses dois músculos aqui o músculo da panturrilha da patela e o músculo da região posterior da coxa que são músculos flexores do joelho então o quadríceps ele é um músculo que se antagoniza com esses outros dois aqui olha pensa bem nisso que eu estou falando sendo que esse aqui e esse aqui a gente vai depois tem as suas origens acima da articulação do quadril então obviamente a posição do quadril vai influenciar na força deles de extensão da perna ou de flexão da perna tá certo? a gente vai conseguir ver isso melhor mais pra frente um pouquinho olha só eu estou colocando dois pacientes que tem insuficiência do quadríceps olha como é que a marcha deles se adapta a essa perda funcional essa perda motora ou ele anda com a mão no joelho pra poder não impedir que o joelho faça uma flexão abrupta ele se ele não tem quadríceps quando ele apoia o membro joga o piso no membro o joelho dobra ele tem que ter extensão da perna pra manter a perna estável durante a marcha ou ele roda o joelho 90 graus pra tirar o movimento de plano do joelho o joelho do plano do movimento e quando ele roda a vente é dobradiça não vai girar no sentido inverso a progressão da marcha dele e ele consegue andar com a rotação lateral do quadril tá então essas duas formas que tem o paciente que não tem quadríceps não tem um quadríceps fraco é a única forma que ele tem de andar sem ele cair sem o joelho dobrar espontaneamente né a gente avalia o encurtamento do pisoas do pisoas desculpa do reto femoral muito parecido com o que a gente faz pra avaliar pisoas né por quê? porque os dois são flexores do quadril a diferença aqui é o seguinte olha se eu faço esse movimento aqui teste candle tá faltando um ano aqui teste candle se eu faço esse movimento pra avaliar pisoas eu faço aqui o quadril contralateral levanta quando deixa o joelho dobrado no teste ele se tiver encurtamento do pisoas ele fecha o quadril mas se tiver encurtamento do reto femoral o que ele vai fazer? ele vai estender o joelho tá porque a diferença do teste do pisoas maior pro reto femoral é na verdade a situação no joelho porque os dois tanto o reto femoral quanto o pisoas maior são flexores do quadril tá então a ação principal do músculo do reto femoral diferente do resto do quadríceps é a flexão do quadril juntos o quadríceps faz extensão da perna extensão do joelho o reto femoral sozinho além de extensão da perna faz a flexão do quadril então aqui mostrando a função dele todos os exercícios aqui são exercícios que exigem a extensão da perna simultaneamente que exigem também a extensão do quadril tá então uma contração simultânea do quadríceps na parte aqui anterior que estende o joelho e da parte posterior do coxo do glúteo pra estender o quadril né simultaneamente né nesse momento que o reto femoral ele não tá trabalhando por quê ele não tá trabalhando porque eu tô com o quadril fletido né então relaxa a parte anterior e tô usando inclusive o posteio de coxa pra estender o quadril vamos pensar na mecânica desse exercício pra poder entender isso é diferente disso aqui isso aqui é uma cadeira extensora eu tô com o quadril fletido né fletido aqui e eu venho do joelho em flexão pra extensão eu sou obrigado a usar todos os extensores da perna aqui olha todo o quadríceps tá vendo ele vir ao máximo pra fazer um movimento de elevação ali de extensão da perna então basicamente o compartimento anterior da coxa a gente deu pra ver bem esse compartimento ele é formado por músculos extensores da perna e músculos flexores do quadril eu também tenho músculos que são adutores nessa região porque essa região é meio anteromedial ela tem uma tendência a ir pra região adutora vamos lá posterior é muito simples muito fácil são só três músculos na região posterior de coxa trabalham em conjunto a função é muito parecida vou pra dizer que é igual essa região tem o nome também usado o conjunto seus músculos é chamado de hamstrings hamstrings ham é presunto então cordas aqui na verdade quando você olha parece um pernil atrás e quando você olha na parte de trás do joelho esses tendões são bem marcados como se fossem duas cordas uma na parte medial e outra na parte lateral também são chamados músculos do jarrete porque quando estão os três componentes aqui íntegros você tá vendo? essa foto tá retirada da parte pra gente ver o detalhe mas nessa última foto aqui os três músculos aqui colocados o formato é de um jarro um pouquinho aqui pra cima e o jarro barrigudinho embaixo então em português usa-se muito o termo de músculos do jarrete um outro termo também que é bastante usado pra classificar o grupo de estouros de coxa é o nome músculos isquiotibiais por que isquiotibiais? porque eles têm origem a partir do isquio aqui embaixo tá vendo? e a maior parte deles maior parte tem inserção na tíbia é o nome isquiotibiais bem verdade que só metade disso tem inserção na tíbia outra metade seria na fíbula então o nome que seria melhor mas não tem esse nome em português seria um isquio crurais cruz é perna pilar ou perna então isquio crurais seria interessante o músculo mas não tem esse nome então quando a gente fala músculos posterior da costa lembrando que esses termos são muito usados hamstrings jarrete e músculos isquiotibiais bom são basicamente três músculos um músculo aqui olha todos que nascem aqui no tuber tuber isquiático uma parte aqui do isquio é formado aqui pelo bíceps da coxa tem uma origem aqui do tuber tem uma segunda origem que eu vou chamar de cabeça curta na diáfise lá do lateral na diáfise do fêmur lá do lateral da linha áspera na diáfise do fêmur a inserção do bíceps foge da regra não é a isquiotibial ela vai para a cabeça da fíbula então na verdade é um isquio fibular bom o segundo músculo é o músculo semitendíneo o semitendíneo tem a origem no isquio e a sua inserção é na pata de ganso junto com o músculo sartórico aqui atrás e com o graço também que a gente vai ver daqui a pouquinho o terceiro músculo aqui olha é o músculo sem membranoso tá origem no túber e a sua inserção na face pós-sero-medial da tíbia tá então os três sem inserção você vê que eu tenho dois músculos mediais e um lateral com duas cabeças tá então quando a gente olha os juntos aqui olha os três músculos juntos então essa é a visão o semitendíneo o semitendíneo o semitendíneo e o bíceps da coxa semitendíneo aqui mais posterior tá vendo o tendão dele é longo dá o nome semitendíneo o semitendíneo o semitendíneo ele faz como se fosse uma puneurose na sua inserção olha bem aqui puneurótico e dá o nome de membrana semitendíneo você se insere na face pós-sero-medial da tíbia e ele cria uma série de expansões tendinosas aqui olha inclusive formando um ligamento poplito-oblíquo que é um elemento importante de reforço da cápsula posterior do joelho tá o semitendíneo tem lá a sua sua relação com o músculo grácio e o sartório na pata de ganso aqui olha né e aqui o bíceps da coxa né com as suas duas cabeças se incendendo na cabeça fíbula lateralmente bom a inovação deles é pelo nervo isquiático né que é um nervo que a gente já viu na região glútea ele transita na região glútea e não emite nervo motor né depois ele desce aqui aparece depois do subgrúcio embaixo do glúteo é o máximo e o nervo isquiático ele passa a ser o nervo de toda a região posterior do coxa na verdade o nervo isquiático que a gente vê depois esse nervo isquiático como o Carlos já falou ele na coxa ele é restrito à região posterior do coxa né mas na perna e no pé ele reina quase absoluto né tudo na perna e no pé é nervo isquiático ou um dos seus ramos que eu vou chamar de nervo tibial ou nervo fibular comum tá na região posterior da coxa a gente sabe o seguinte a divisão do nervo isquiático acontece no finalzinho da coxa aqui olha na transição com a região do joelho sendo que a gente sabe que esse nervo ele é dividido desde lá de cima que vocês viram que o nervo tibial ele é ramo das divisões ventrais e o nervo fibular das divisões dorsais ou posteriores então em nenhum momento esse nervo isquiático ele é único de fato são dois nervos em um eles só compartilham a mesma bainha de epineuro tá mas são dois nervos em um o nervo tibial e o nervo fibular comum quando chega depois lá depois do joelho na perna o nervo fibular comum vai se dividir em fibular profundo e fibular superficial então vamos lá o nervo isquiático veio lá do plexo com o boçaco mas ele já era dois em um ele já era dois nervos um único na única bainha tá nervo tibial e nervo fibular comum passa pela coxa toda ainda com o nervo isquiático e quando chega no joelho vai se dividir em fibular comum e tibial a gente vai depois seguir o que vem depois disso então quando eu falo da inovação da musculatura postural da coxa eu me remonto exatamente ao nervo isquiático tá esse nervo isquiático ele tem ramos então que se divide ali esse nervo nessa musculatura postural da coxa é interessante o seguinte se eu perguntar pra vocês quem nerva o bíceps quem nerva o o semipendim de ser membranoso a resposta é nervo isquiático ponto tá só que essa resposta é uma resposta anatomicamente corretíssima mas que funcionalmente deixa pra quem desejar né em termos funcionais como é o 2 em 1 o músculo postural da coxa todos os músculos postural da coxa são nervados pelo nervo tibial a exceção da cabeça curta do bíceps da coxa que tem sua inovação do fibular comum tá ser importante em termos embriológicos funcionais o bíceps cabeça curta tem uma origem diferente dos outros tá então na verdade se uniu depois tem uma origem embriológica diferente ele tem a inovação dele do fibular enquanto que os outros 3 cabeça longa do bíceps sem tendim sem membranoso tem nervos tem sua inovação originada na divisão tibial do nervo isquiático tá bom como a gente falou aqui olha o músculo reto da coxa o músculo postural de coxa conjuntos estibiais eles tem a função que origem no túbia passam a articulação do quadril passam a articulação do joelho e vão para a tíbia ou para a fíbula né então a função é integrada a função do músculo postural de coxa músculo de arrete músculo estibial é a função de extensão da coxa que está estendido e a função também de flexão aqui da perna sobre o fêmur flexão do joelho então essa aqui olha é a ação dele que se contrabalança e contrapõe a função do quadríceps especificamente do reto da coxa que tem a função de flexão do quadril e a função de extensão do joelho tá então está aqui esse desenho né dos antagonismos que tem o músculo postural de coxa e o músculo do quadríceps aqui mostram algumas falências aqui você tem uma falência dos estibiais posteriormente o joelho caindo recuvado a gente tem que fazer parte óssea para você ter esse tipo de posição melhorar um pouquinho mas foi feita aqui uma cirurgia óssea correção no fêmur aqui uma ostomia extensora porque essa pessoa perdeu completamente a musculatura postural de coxa outro dado interessante histórico aqui é sobre uma figura mitológica que se chama o golpe Lecúr de Yarnac o golpe de Yarnac o golpe de Yarnac ele é um golpe que esse degradador aqui ele descreveu foi sempre muito criticado muito relato histórico sobre ele mas é um hoje é um exemplo bem interessante para a gente do desafio que é entender a função desses monstros o que consta o golpe de Yarnac basicamente consta ele descrevia como uma espadada aqui um corte na região posterior do joelho do oponente e que esse corte o oponente caia em joelhos enfim caia pedindo súplica essa função essa descrição do golpe de Yarnac acho que é muito interessante é falado várias vezes em livros de biomecânica mostrando que na verdade se você perde aqui os músculos posteriores da coxa o que vai acabar acontecendo? você perde completamente a função aqui a oposição ao músculo quadríceps especificamente o reto da coxa e você perde essa função e o quadril flete então não tem como o sujeito ficar em pé ele cai ele não tem como manter o quadril estendido na marcha tá isso é algo de estudos mecânicos muito importantes em crianças que tem esse tipo de quadro aqui que a gente classiu como paralisia cerebral são paralisias espásticas são paralisias mas que são por contração fazem espacidade né só que essa criança tem um quadril fletido e um joelho fletido tá vendo? só querendo o joelho fletido ela tem um pé fletido também a gente vai ver depois fletido plantar o que que tá curto? é o mústula panturrilha que tá curto tem origem aqui do fêmur vai até o calcanhar tá vendo? tá curto ou será que o postilho de coxa tá curto? se a gente de repente alonga aqui olha os hamstrings tá vendo? a corda aqui olha alonga os postilhos de coxa e o encurtamento não era dele era da perna aqui olha com esse quadril já fletido perdendo a postilha de coxa o que acontece com essa criança? ela desaba esse fenômeno chama de crowting é um fenômeno muito comum quando você faz um alongamento errado como naquela primeira menina que a gente fez ali que eu mostrei o vídeo pra vocês como a gente vê que isso pode acontecer também nesses casos se você não tiver muito bem estudado a marcha e a função dessas crianças bom região adutora apesar de ter bastante componente aqui olha são esses cinco componentes ela é bem mais fácil porque é bem mais é bem é muito parecido um com o outro essa massa toda aqui bom eu tenho então que músculos? eu tenho um grácio três adutores que estão sobrepostos curto, longo e magno e um outro que eu chamo de obturador externo que a gente vai falar também bom eu vejo aqui primeiro o pectíneo não vou falar dele porque na verdade eu escrevi na região anterior da coxa logo abaixo do pectíneo eu tenho o músculo obturador externo aqui tá vendo? o obturador externo tem a origem no forame obturado e tem a sua inserção pós-imedial na crista intertrocanterica tá? portanto o músculo adutor o músculo obturador externo ele é um músculo adutor e ele é um músculo rotador lateral do quadril bom vamos lá agora eu tenho adutor curto adutor longo adutor magro e grácio vamos ver um por um um de cada vez o grácio é mais medial deles a gente vai começar pelo grácio depois sobrepõe adutor longo adutor curto e por último o adutor magro então o grácio ele tem origem do corpo do pubis do corpo do pubis e tem a sua inserção na pata de ganso então a gente já viu os três componentes da pata de ganso o semitengínio o grácio e o sartório tá na ordem sartório o grácio o semitengínio mais posterior o semitengínio o grácio mais anterior deles percebe que os três componentes da pata de ganso são de regiões diferentes com inovação diferente o sartório tem inovação dele do femoral o grácio depois que a inovação dele é do nervo obturatório e o semitengínio do tibial então são três músculos que compõem a pata de ganso com inovação diferente então esse é o sartório é o grácio desculpa a ação do grácio é a ação de flexão do joelho e ele é um flexor do joelho que vai aqui pra baixo tá vendo e é o que difere ele dos outros que não tem essa ação então o grácio é o que tem essa ação de flexão do joelho além disso ele é um adutor também porque ele vem aqui pra cá então ele é adutor só que não é um adutor fraco porque basicamente ele tá em linha com a sua inserção tá vendo então ele é um adutor fraco bom o seguinte é o adutor curto é esse aqui olha tem origem também do corpo do pubis e a inserção na lábio medial da linha áspera adutor long corpo do pubis lábio medial da linha áspera abaixo do adutor curto tá e mais superficial ele e o adutor magno o terceiro deles dos adutores tem uma dupla origem e inserção tá olha bem isso ele tem uma origem que nasce a sepatia aqui do tuber e vai em direção a parte ali da região supracondiliana do fêmur tá vendo e o outro da parte tem origem no corpo do ischio e a sua inserção é no lábio medial da linha áspera profundo ao adutor curto e ao adutor longo tá ele tá aqui mostrou o adutor magno tá aqui embaixo olha então o longo tá aqui o curto tá aqui curto longo e o magno eu tô vendo aqui por baixo do longo ele chegando aqui então você vai ter uma porção mais vertical e uma porção oblico horizontal essa porção aqui ela é muito mais extensora e essa aqui é muito mais adutora na sua ação né essa aqui é extensora do quadril e essa aqui é adutora do quadril tá então são funções diferentes e também a gente vai ver depois são inervações diferentes porque o adutor magno ele representa embriologicamente dois músculos que se juntaram embriologicamente onde na verdade essa parte aqui olha seria um ischio tibial seria um posterior de coxa inervado pelo tibial e esse aqui seria um adutor de fato do compartimento medial e tem inervação junto com esse compartimento então a região posterior de coxa leva também esse componente aqui como parte da sua origem parte da sua função então vamos lá adutor magno dupla origem dupla inserção mas é um músculo único se uniu com o desenvolvimento a parte posterior dele a parte vertical dele é a parte extensora e a parte inervada pelo tibial a parte oblíquo horizontal é a parte que é inervada pelo obturatório e a função dela é primordialmente adução entre as duas porções o músculo deixa um hiato vazio deixa uma faixa sem inserção uma faixa sem inserção essa região eu vou chamar de hiato dos adutores e esse hiato é muito importante porque a partir desse hiato que a artéria femoral deixa de se chamar artéria femoral e se continua como artéria do joelho é chamada artéria hipoplítera então essa é uma região muito importante do adutor magno é a região de transição da artéria femoral para artéria hipoplítera bom a inervação dos músculos adutores é uma inervação muito simples porque ela provém do músculo do nervo obturatório exceto aqui o adutor magno que tem participação nervo tibial então a inervação é conjunta está aqui mostrando o nervo obturatório está vendo aqui nervando o obturador externo e os outros músculos sendo que tem uma mais aqui importante para a gente primeiro o obturador ele nasce também de L2 e L4 como neofemoral passa aqui olha pelo forno obturado pela parte aqui ântero pela parte medial superior do forno obturado onde deixa um hiato aqui uma abertura na membrana obturatória e chega até a coxa e nervo quadril e se divide em ramo posterior e ramo anterior então esse aqui é o ramo posterior esse aqui é o ramo anterior dele o ramo posterior do nervo obturatório além de inervar o quadril vai inervar também o pectíneo quando assim ele o faz lembrar que o pectíneo ele pode normalmente ele é inervado pelo nervo fumoral vai inervar aqui o músculo obturador externo e o músculo adutor magno tá certo ou seja o músculo mais profundo pelo nervo o ramo posterior o ramo anterior do nervo obturatório é esse aqui olha vai inervar o adutor curto o adutor longo e o músculo grácio e depois você continua para dar um ramo cutâneo aqui esse é um ramo muito importante esse ramo cutâneo aqui acho que depois vai ser falar sobre isso a gente vai falar depois de um tudão de inervação mas a gente vai lembrar disso o nervo obturatório ele além de ter a função de motor aqui ele é articular no quadril aqui pelo ramo posterior e é cutâneo aqui pelo ramo anterior tá vendo então é muito comum é muito comum crianças que referem dor no quadril projetarem essa dor para a região do joelho tá é muito comum então a criança que chega para você referindo dor no joelho é uma dor referida é uma dor que ele interpreta no joelho mas na verdade é uma confusão como o teutório faz a partir do estímulo que fez aqui no quadril e que ele interpretou na área de pele é o fenômeno de dor referida que a gente já falou sobre ele na área de generalidades que é muito importante em doenças do quadril principalmente na infância tá e é isso gente então a gente fez só para a gente relembrar aqui hoje é uma alça de parte muscular da coxa né bem rapidinha é da sua função da sua ação eu chamou a atenção para alguns detalhes aqui importantes essa criança mesmo ela resume bastante isso né é da parte interior da coxa quadríceps os outros músculos os outros componentes aqui o adutor tá vendo como o adutor tá contraído também junta os dois joelhos faz uma contratua em adução né e aqui posterior também o joelho refletido né pode ser parte aqui da panturrilha que a gente ainda vai ver parte da posterior de coxa então é importante entender para se fazer o diagnóstico do encurtamento muscular dessa criança então a gente falou sobre os agrupamentos musculares compartilhamento anterior compartilhamento medial compartilhamento posterior falando de cada componente da sua ação lembrando aí um pouquinho sua origem de inserção a gente vai bater isso mais depois e falando da inervação inervação muito simples compartilhamento anterior femoral compartilhamento medial obturatório compartilhamento posterior nervo esquiático divisão tibial ou divisão fibular comum beleza galera só isso aí vamos abrir para dúvidas perguntas sei que é bastante informação mas a gente está de levinho então muito devagar uma pergunta da Fernanda em relação a dor de crescimento a dor de crescimento não é bem estabelecida mas ela na verdade é uma dor óssea na interpretação que ela existe que existe dela seria uma dor óssea e essa dor seria por um hiperestímulo da cartilagem de crescimento a inervação do osso ele vai variar um pouquinho das duas que a gente comentou por exemplo a coxa ou o fêmeo por exemplo ele é inervado pelo nervo pelo nervo femoral enquanto que a tibia ela é grande parte inervada pelo nervo tibial então esses nervos podem mediar essa dor mas a dor é muito bem localizada é diferente de uma dor referida a dor da tibia por exemplo ele refere na parte anterior da perna tibia mesmo é onde ele refere quanto ao espacate deve usar bastante pectínio concordo perfeitamente usa-se bastante sim na verdade o espacate ele usa na posição quando eu vi isso se você olhar por vista lateral o membro está refletido o outro membro está estendido normalmente para levantar dessa posição você tem que fazer uma força muito grande em flexão do quadril e você não mexe muito ali o tronco nessa função então você usa todos os outros flexores do quadril que a gente listou reto femoral vai usar o pectínio vai usar o ilíaco e o psoros maior tá então no movimento de flexão do quadril você vai usar esses ramos que eu te falei aqui do outro lado da outra perna que está afletida o outro membro que está afletido você usa posterior de coxa e glúteo para estender tá o trajeto obturatório o trajeto obturatório vê se eu o Carolina vê se depois eu te respondi o membro está afletido ou está estendido tá então você tem de um lado você tem que fazer força de extensores do quadril do outro lado flexores do lado que você está estendido e que você vai afletir você usa o pectínio sim bem lembrado usa também o psoros maior o ilíaco e o reto femoral os principais flexores do quadril Pedro no caso qual seria o trajeto dele pois é o trajeto do músculo do neobtrador acessório ele é um trajeto muito parecido com o ramo posterior tá ele vai passar ou através do músculo do obturador externo e chega ao pectínio ou ele sai junto e depois se divide do obturador externo do ramo posterior e chega até o pectínio tá na verdade você consegue diferenciar muito ele bem assim quando você pega lá por dentro da pelve e você vê dois músculos dois nevinhos ali entre ali o psoros maior e o entre o psoros maior e o ilíaco você abre o caminho ali e você consegue ver o obturatório naquele fundinho ali embaixo do psoros maior e aí você vê dois nervos ao invés de um aquele segundo é o obturador acessório tá quando chega já depois do frango obturado você já não sabe mais o que é o ramo posterior do obturatório o que é o nevo acessório tá valeu Alexandre abraço amigo vamos lá Jéssica olha só quando eu falei que a parte do obturmar tem uma parte uma parte que é bem posterior imagina o seguinte tem uma parte que sai do corpo do pubis e que vai para a face interna do fêmur o lado medial da linha áspera então essa parte é a parte que é adutora a função dela a parte que sai do ischio do tuber isquiátrico é bem posterior aquele osso bumbum que você sente quando você senta nele aquele parte do ischio do tuber e vai até a região supracondiliana é muito vertical então a ação dela para adução é mínima não existe então ele é adutor magro mas é claro ele não faz adução nada porque ele é totalmente vertical vai do tuber até a região supracondiliana do fêmur e essa parte então é uma parte extensora do quadril ela não é uma parte adutora não por coincidência essa parte ela é inervada pelo tibial e não por coincidência também ela é chamada de porção extensora ou porção posterior do doutor magro é importante a gente lembrar dela quando a gente faz por exemplo a contração ela tem que ser sinérgica por exemplo eu vou fazer um movimento de extensão da coxa eu contraio bíceps e contraio o adutor magro nessa parte se ela fosse inervada pelo obturatório essa contração dela não existiria sinergicamente eu contrairia a postura de coxa e não contrairia nada do adutor magro não é o meu objetivo outra dúvida aqui pois é olha só que a linha bem lembrada aqui eu vou falar pra vocês o Manaia pediu pra tocar pra terça-feira tá gente terça-feira pra falar sobre irrigação da coxa sobre vaso da coxa tá ela fala sobre a terefemoral sobre trigo no femoral uma aula importante pra gente aí pra gente definir as regiões anteriores da coxa eu não falei aqui de propósito para o Manaia poder falar então ela fala sobre trigo no femoral e vaso da coxa tá vai ser terça-feira 19h30 porque o Manaia tem uma live dele no Instagram que é sempre às 20h30 tá então vai ser com o Manaia terça-feira não segunda terça-feira às 19h30 tá certo eu vou mandar o convite pra vocês beleza galera mais alguma coisa obrigado vocês aí pela atenção tá estamos sem novidades então que negócio a gente valeu Mateuzinho um abraço amigo em relação a nossas voltas aulas a gente tá ainda sem nenhuma notícia ainda pra nenhuma novidade tá forte abraço pra todos aí obrigado pela presença de vocês e até terça estamos juntos de novo tá grande abraço a todos aí ô Camila só vou vou digar aqui a gravação Obrigado.